Gente, tudo bem? Eu tô aqui, vocês vão acreditar, tô no shopping com minhas amigas, vim comemorar o aniversário da Aline E olha quem eu encontrei aqui, gente Oi, tudo bem, pessoal? Gente, a Flávia, ela assiste os vídeos de Enê E ela tava lá em todas as lives, nos vídeos de Enê, ela comenta E olha como que foi, eu tava aqui comendo com minhas amigas E aí a Flávia ficou me olhando E eu falando que eu ia guardar o copo do Burger King pra pegar o refri depois Aí a Flávia falou, eu te conheço Aí eu achava que era a minha loja online, ela virou pra mim um bloco Não, é duro, é duro Cabelo tá pretinho assim, ó, por causa dela Conheci por ela, viu, pessoal? Ai, gente E ela começou a usar ele por causa de mim Foi Ai, Flávia, obrigada Obrigada a você Minha, gente, sabe como que ela me reconheceu? Eu falava, minha avó, gente Minha avó, né? Eu ouvi ela falando e eu falei, não Eu olhei de novo, eu falei, não, na hora que eu olhei, eu falei, é ela Flávia, obrigada a você, meu amor O amor de pessoa, viu, gente? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou que nem... É, do povo mesmo, é isso mesmo Porque ela é lá e aqui Tô até guardando o copo do Burger King pra pegar refrigerante depois, né, Flávia? É verdade, aqui o meu também Ai, Flávia, que você? Então, gente, se vocês me verem por aí, podem me falar comigo que nem a Flávia que eu falo todo mundo, tá bom? Então é isso, tchau! Oi, gente! Começando mais um vlog, tô aqui no shopping com a Lu Falou, Lu! Oiê! A Sofia E a Aline, hoje é aniversário dela! E a gente veio aqui no shopping comer alguma coisa, eu bati uma perna E vocês não sabem o que aconteceu, gente, encontrei com uma leitura Eu tô desmada até agora, né, Aline? E você? Também, acho que é legal, né? Gente, e vocês não sabem o pior Ela me reconheceu por causa da minha voz, gente Aí ela ficou me olhando E eu achei que era porque eu tava querendo guardar o copo do Burger King E aí eu descobri que não Ela me reconheceu pela minha voz Gente, vou postar agora pra vocês verem ela Até agora eu tô, tipo assim Eu tô de boca aberta que ela me reconheceu Até agora eu não tô acreditando Aí hoje é aniversário da Aline A gente tá aqui de boa, dando um rolê, né, Aline? Límpa Sofia tá quase dormindo aqui com a Lully Oiê E é isso aí A gente vai andar um pouquinho A Luciane vai comprar umas coisas porque ela é rica Vou comprar umas coisas, né, Aline? Ela vai comprar a coisa Que coisa, Aline, ela vai comprar? Pode falar? Uma roupa com o macho dela É E a gente vai acompanhar ela aqui Vamos lá na loja do Corinthians Vamos lá ver essa roupa que ela vai comprar com o boy dela Fiz eu filmar a Sofia A bebê mais linda do mundo É a Sofia Ai, que linda Nem parece que é feia dessa menina aqui, né, gente? Tão linda a bebê Não, mas ela parece com o pai dela Agora a gente vai aqui no Starbucks Porque a gente é bem blogueirinha Né, Aline? Vamos aqui no Starbucks agora, ó Tomar um café Ui, que chique Só que não, né, gente? A gente só passa na frente Que aqui é blogueira pobre Né, Aline? Nós não vamos no Starbucks, não No máximo nós vamos tomar um sorvetinho Isso aí Ou uma trufa na Cacau Show Na Cacau Show No máximo Ah, hoje tem uma torta de limão lá no Ragaz É, pode ser, né? Eu aceito a torta de chocolate A torta de chocolate É, a gente não tá tão pobre, tão pobre assim, não É, não tem dinheiro Mas também, né? 2018 talvez as coisas dão uma melhoradinha, né? É A próxima vez que a gente vinha A gente vai no Outback, né, Aline? Próxima vez é Outback, nosso passeio Ih, gente, deixa eu falar Depois eu vou pra casa da minha sogra Aí eu vou filmando pra vocês o vlog, tá? Não, você ainda tá tirando, viu? Porque Ela que é na loja do Corinthians Não sabe onde é a loja do Corinthians, gente Aí a gente tá rodando, rodando, rodando Não, filma ela andando na frente Meu, a loja do Corinthians era lá atrás Eu também acho E ela não sabe nem segurar a criança Toda torta, ó Segurando a criança Chegamos na loja do Corinthians Será que ela vai comprar roupa para o boy? Será que ela vai ter dinheiro pra comprar roupa para o boy? Será que a mão de vaquice vai abrir dessa vez? Vamos lá É, Aline, vamos ver Você teria coragem de pagar, Aline? R$350 Se ela quer dar Quer dar, deixa ela dar Olha lá ela com cara de bobona dentro Vou filmar ela com cara de bobona dentro da loja Olha lá Ela engana na vendedora que ela tem dinheiro A cara dela Agora estamos aqui na Calunga Gastando A Aline tá comprando os contact Pra botar na cozinha dela Luciene até que, enfim, comprou uma fita 3M Porque as coisas na casa dela vivem caindo E é isso aí Depois a gente vai dar mais um rolezinho Ela tá dando um dia direto, gente Que é o aniversário dela Aí depois acho que a gente só vai dar mais um rolezinho E aí é isso Shopping assim Você come, bate, bate, perna E depois vai embora, né? Olha aqui também, Lúdi Oi, Lúdi Oi, Lúdi Oi gente, tudo bem? Olha a cara de sono Inchada da pessoa Eu vim aqui só pra finalizar o vlog pra vocês Hoje já é outro dia Eu já vim pra minha casa Já fui embora da casa da minha sogra Já tô em casa Eita, a luz tá estourando, né? Olha a minha cama bagunçada E eu vim aqui só pra dar um tchau pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal Quero agradecer por vocês estarem aqui no canal Nesse começo de 2018 E se você gosta de vídeo assim Fica ligado que vai ter muito vídeo assim Toda semana, tá bom? E esse vlog é muito especial, gente Porque foi a primeira pessoa que Que eu conheci Que, assim, através do YouTube Então é um vídeo que eu nunca vou esquecer Fly, muito obrigada pelo carinho E eu espero conhecer todas vocês muito em breve Com fé em Deus, tá bom? Beijos Ótimo domingo pra vocês E semana que vem A gente se vê nos próximos vídeos Tchau